Hoje é dia de falar sobre videogame raro e obscuro, e o que eu vou mostrar para vocês veio lá do porão, do calabouço da obscuridade. Uma parceria inusitada da SEGA com a Colby, que é uma empresa de eletrônicos dos Estados Unidos, resultou num tocador de DVD portátil que roda jogos de Master System e de Game Gear. Preparados para ver essa obscuridade? Então, bora começar! Eu sou o Luiz, e esse aqui é o canal Retro Gamer Brasil. Acho que vocês percebem que quando eu faço vídeos sobre videogames raros e obscuros, eu fico com um sorriso no rosto, porque esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar aqui no canal. E não só falar do item em si, mas eu sempre acho legal falar a história de como eu consegui o item, e para esse do vídeo de hoje, a história é interessante também. Eu estava um dia de bobeira no Instagram, fuçando, e tem um perfil que eu gosto muito, que chama Videogame Kraken, que ele só posta videogames raros e obscuros. E aí tinha um post sobre esse Colby Visom, e na hora explodiu minha cabeça, porque como assim um DVD player portátil que roda jogos de Game Gear e de Master System, na hora gerou uma necessidade? Falei, eu preciso ir atrás disso, pelo item em si, mas porque também eu adoro essa caçada para poder achar. Então, a partir daí, eu comecei uma busca frenética para achar um, e eu achei que não ia ser tão difícil, porque ele foi lançado em 2006, nos Estados Unidos, e foi vendido em grandes varejistas, como a Amazon, a Best Buy. Então, por ele ser mais novo, e por ele ter sido vendido nesses lugares, eu achei que ia ser relativamente simples para achar um. Mas eu estava completamente enganado. Não tinha no eBay, não tinha em outros sites, eu comecei a rodar todas as lojas de videogame, de retrogames aqui na minha cidade, ninguém nem sabia sobre esse item, então eu comecei a ficar um pouco frustrado. Falei, caramba, será que eu nunca vou achar um? Eu deixei salvo no eBay a busca, coloquei o nome dele, e aí se ele aparecesse, o eBay ia me mandar uma mensagem, mas esperei meses, meses, meses e nada. Eu já estava perdendo as esperanças, eu estava até procurando em brechó, porque em brechó, aqui nos Estados Unidos, é muito comum ter aparelho eletrônico antigo, como ele é um DVD player, eu achei que podia ter, rodei muito brechó na minha cidade, não encontrei nada. Um dia, me deu um estalo, eu decidi voltar para o eBay e começar a brincar um pouco com os termos da busca, e aí tirei o visom da busca, deixei só o Colby TF DVD 560, o que aconteceu? Apareceu um que estava à venda naquele momento, só que era um leilão com o lance inicial de 49 dólares. O que eu fiz? Eu dei meu lance, esperei longos cinco dias, e no final eu fui o vencedor. Sabe quanto eu paguei? 49 dólares. Ninguém mais deu o lance. Eu achei que o vendedor não ia enviar o item para mim, falei, cara, vendeu muito abaixo do preço dele. Os últimos que tinham sido vendidos, tinham sido vendidos por 250, 300 dólares. Mas eu consegui, eu tive essa sorte de pegar por 49 dólares, ele chegou aqui e agora eu vou ter o prazer de mostrar esse item para vocês. Entre todas as marcas de videogame, a SEGA foi a que mais fez esse tipo de crossover. Crossover, para quem não sabe, é quando duas coisas diferentes se cruzam e geram um produto em que as duas aparecem. Por exemplo, o jogo Marvel vs. Capcom é um crossover da Marvel com a Capcom. Só para mencionar aqueles crossovers que eu já fiz vídeos aqui no canal, do Mega Drive tem o Wonder Mega com a Victor, o Laser Active com a Pioneer e o Iowa Mega CD com a Iowa. Do Saturn tem o High Saturn Navi com a Hitachi e tem o V-Saturn, que eu não mostrei aqui no canal, mas que foi uma parceria com a Victor. Da terceira geração, da geração do Master, tiveram alguns crossovers mais obscuros. Teve o Tele Games Personal Arcade, que rodava jogos do SEGA SG-1000. Esse pode ser considerado um clone, porque a SEGA não licenciou a parceria. Eu já fiz vídeo sobre esse console aqui no canal, estou deixando o link aqui na descrição. Outro bem obscuro, que também era compatível com o SG-1000, foi o Otelo Multivision, e esse teve o consentimento da SEGA. Na Coreia, tiveram os consoles da SEGA, que foram lançados pela Samsung, como o Gun Boy, o Super Gun Boy e o Handy Gun Boy, mas esses eu não sei se dá para falar que foram crossover, porque o modelo de negócio era similar ao que a Tectoy teve no Brasil, onde a Samsung representava a SEGA lá. Pois bem, chegamos então em 2006, o ano em que a Kobe Electronic Corporation, uma empresa americana de eletrônicos, que na época estava investindo muito no segmento de DVD player, fez uma parceria com a SEGA, e lançou esse DVD player portátil, com 12 jogos da SEGA na memória, jogos do Master System e do Game Gear. O Kobe Vision TF-DVD-560 usou como base o modelo TF-DVD-550, que tinha sido posicionado para as crianças. A Kobe deu uma leve repaginada, usou a cor azul para fazer uma conexão com o Sonic, e colocou no mercado nos Estados Unidos e no Canadá, custando 99 dólares. Uma versão dele foi lançada na Espanha, com o nome de Megatrix. Ele foi comercializado por uma rede de TV chamada Antena 3, e Megatrix era o nome de um programa infantil da emissora. Com vocês então, o Kobe Vision, dá uma geral aqui no aparelho, na parte da frente ele tem os controles, o direcional, botão A e B, Select, Start, esses botões quando ele está na função de DVD, está vendo, eles têm outras funções também. Aqui do lado, aqui é uma trava, tem um cadeado, quando você aciona essa trava, os botões param de funcionar, e aqui é o botão de liga e desliga, aqui é a entrada para fonte de alimentação de energia, dá para ver onde estão os alto-falantes dele. Do outro lado, ele tem uma saída de vídeo, uma saída de áudio, fone de ouvido, controle de volume e os speakers aqui também. Aqui embaixo é onde abre o compartimento, para colocar o DVD, e dá para ver também o tamanho dele, porque o DVD ocupa praticamente todo o espaço aqui. Também para comparar ele com o Game Gear, ele é menor do que um Game Gear, ele é um pouco mais gordinho e ele é um pouco mais pesado. Uma outra comparação, ele com controle remoto, dá para ver que ele é quase do tamanho do controle, da altura do controle. Uma coisa boa dele é que ele funciona com bateria também, então ele tem uma bateria recarregável de lítio, aqui se você abrir a bateria sai, deixa eu ver se eu consigo fazer, está aqui, ela sai, e ele tem também um pezinho aqui, quando você coloca esse pezinho, ele fica em pé. Para eu guardar ele aqui na minha prateleira, esse pezinho é ótimo, talvez você quiser ver DVD também com ele assim, pode ser uma opção para jogar, você de fato precisa estar com ele na mão. Ele vinha, originalmente eu não tenho a caixa dele, eu comprei ele solto, mas ele vem com a fonte de energia, ele vinha também com um fone de ouvido e com um cabo para poder ligar ele na TV. O controle, para vocês conhecerem aqui, é um controle bem parecido com as funções normais de um DVD player, aqui as funções de videogame, se eu não me engano, ele não fica ativo, quando ele está no modo videogame, o controle perde totalmente a funcionalidade dele. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa... Ah, uma coisa que eu esqueci, a tela dele é uma tela de 3.5 polegada, ela tem iluminação, e eu vou comparar depois ele com o Game Gear para vocês verem. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é mostrar a função de DVD deles, e eu vou dar um bônus aqui para vocês, que é um unboxing. É a primeira vez que eu tenho lacrado aqui esse DVD do Armação Ilimitada. Quem lembra disso aqui, hein? Está fechado, está no plástico. Então eu vou abrir para vocês e vou botar um pouquinho aqui para vocês poderem ver ele funcionando. Vamos lá! Quando liga o aparelho aqui, ele vai direto para uma tela inicial e ele está pronto para a função de DVD dele. Ele ficou aqui um tempo loading, ele está aparecendo aqui sem disco. Aqui no botão, nesse botão reset, que está escrito setup, você consegue acessar o menu dele. No primeiro clique, você tem ajustes de tela aqui, de brilho, de configuração da imagem, e depois aqui você tem mais uma série de outras opções. Você tem a opção de colocar o subtitle, a legenda do áudio. Ele tem muita coisa interessante aqui. E na parte de imagem, o que eu quero destacar para vocês, você consegue configurar a configuração da imagem para 4.3 e 16.9 e aqui o screensaver dele, protetor de tela, e o sistema da TV. Então ele consegue mudar de NTSC para PAL, o que faz com que ele funcione com praticamente todas as regiões de DVD, não tem o bloqueio. Para voltar para a tela, é aqui. Então agora eu vou abrir, pegar o DVD da Armação Ilimitada, que está aqui. Vou pôr agora. Fechei. Vamos ver se ele já vai reconhecer. Olha lá que coisa maravilhosa, né? Quem lembra dessa música, da abertura? Deu um arrepio agora aqui de ouvir fazer. Bom, eu nunca tinha aberto esse DVD, e acho que a última vez que eu vi o Armação Ilimitada deve fazer pelo menos uns 20 anos. E a partir daqui, as funções normais de um DVD. Vou colocar aqui o Start para ele começar a funcionar. E eu quero que vocês prestem atenção, claro, além do conteúdo, tomar um cuidado para não tomar um strike aqui de direitos autorais, por estar pela música, enfim, por alguma coisa. Opa, eu apertei sem querer o Stop. Deixa eu voltar aqui para o Play. Olha lá, agora sim. Iniciar, agora vai. Esse botão, então, aqui é o botão do Stop, e esse botão do Play. Olha lá, ó. Caramba, que saudade disso, meu. Isso aqui marcou demais. Mas olha só, olha a qualidade da imagem. É bem boa. Ainda mais numa tela portátil, ela fica muito legal. Vocês vão ver depois que na TV a coisa não é tão bonita igual ela é aqui. Mas aqui é sensacional. Eu imagino isso aqui, cara, você poder estar no carro, sei lá, em qualquer lugar, ir assistindo um filme, uma série, alguma coisa da sua preferência aqui. É uma experiência muito interessante. Gostei dessa parte dele como DVD. E eu vou mostrar daqui a pouco, depois que eu passar da parte dele como videogame, eu vou mostrar também rodando um DVD na TV. Vamos lá. Passar para o modo de videogame, tem que ficar segurando o botão Start depois de alguns segundos. Ele vai dar lá em cima um loading e ele vai passar para a tela com o menu de jogos. Eu vou passar aqui os jogos para falar para vocês de qual plataforma que eles são. O primeiro aqui da lista é o Sonic Triple Trouble. Esse que está aqui é a versão do Game Gear, claro, porque esse jogo nunca foi lançado para o Master System. Depois embaixo tem o Sonic Blast. Esse que está aqui é a versão do Game Gear. A versão do Master foi lançada somente no Brasil, então os americanos eles não tiveram acesso esse jogo. O terceiro da lista é o Sonic Chaos, que também é do Master System, mas é interessante porque essa versão não saiu nos Estados Unidos. Ela saiu no Brasil, na Europa, na Austrália, então foi uma chance dos americanos também terem esse jogo aqui. O Sonic Drift, o que está aqui é o do Game Gear, foi um jogo exclusivo de Game Gear na época do seu lançamento. O Tails Adventure, mesma coisa, é o do Game Gear, porque foi exclusivo do portátil. Passando aqui para baixo, o Astro Warrior, que é um jogo do Master System, ele não saiu para o Game Gear. O Echo 2, a versão que tem aqui é a do Game Gear, a do Master foi lançada somente no Brasil pela Tectoy. O Fantasy Zone é um jogo de Master System, não saiu para o Game Gear. Golden Axe é a versão do Master também. Psycho Fox, do Master System. O ReStar, que está aqui, é a versão do Game Gear. Ele saiu somente para o Game Gear e para o Genesis, o Master não teve essa versão. Então, esse é o do Game Gear. E por final, aqui o Super Columns, que também é a versão do Game Gear. Ele não saiu para o Master. Então, o que vocês acharam da seleção de jogos? Eu vou falar a minha opinião mais para o final do vídeo, mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou colocar aqui o primeiro para rodar, para poder comparar com vocês a qualidade da imagem com o Game Gear. Então, deixa eu ligar. Esse Game Gear, aliás, para quem não conhece, ele é uma versão que saiu somente no Japão, que chama Kids Gear. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele, estou deixando o link aqui nos cards e na descrição. Vale a pena vocês assistirem. Esse é o único Game Gear que eu tenho na minha coleção que a tela dele não está modificada, que eu não coloquei uma tela moderna, com iluminação. Então, está aquela imagem clássica do Game Gear. Deixa eu passar para cá agora, a mesma coisa. Vou apertar aqui para começar o jogo. Tem que apertar o botão Start e aí ele já vai começar a rodar. mas já dá para vocês verem. Desde aqui, já é muito mais nítida a iluminação, faz muita diferença e é uma tela mais moderna de LCD. Está meio alto aqui. Deixa eu abaixar um pouco o volume dos dois. Vou colocar esse aqui para vocês verem. O ângulo não ajuda tanto, mas já dá para vocês terem uma boa noção da diferença de imagem. É muito melhor a jogabilidade aqui do que no Game Gear. De novo, é um produto que, infelizmente, foi lançado muito para frente, mas é uma experiência de jogo mais interessante. Deixa eu passar para voltar para os outros jogos. Você sempre aperta esse botão Reset e o botão Reset ele leva para o menu dos outros jogos aqui. Legal? Quando eu vou demonstrar um pouco para vocês agora que outros jogos funcionando e vou deixar um pouco de gameplay rodando enquanto eu falo, enquanto eu conto mais histórias sobre ele. o console ligado na TV. A imagem aparece tanto aqui quanto ali. Alguém vai falar que ele é um precursor do Switch nem para tanto. Uma coisa negativa dele é que você precisa conectar dois cabos porque essa saída aqui embaixo é só de vídeo e a saída de áudio fica aqui em cima. Então, isso é realmente muito ruim. Por que não fizeram uma saída única? Então, vamos lá. Vou colocar o Sonic Triple Trouble na TV. Tem que apertar o botão Start. Ele tem essa pequena tela aqui e aí vai. E aí vocês vão ver o que eu já falei que a qualidade da imagem quando joga para a TV ela deixa muito a desejar. Vocês estão vendo? O som está saindo tanto aqui quanto na TV. Se eu quiser tirar o volume só do portátil eu abaixo o volume e aí fica só na TV. O que é mais interessante que senão fica um pouco incomoda um pouco. Mas vocês estão vendo? A imagem ela é um pouco distorcida. Você pode ver que a qualidade dela os pixels eles ficam de uma forma bastante grosseira ali. É incomparável. Daqui a pouco eu vou fazer uma comparação para vocês mostrando um jogo aqui e um jogo do console original. Fora isso outra coisa para mim que é bastante complicada dele é aqui os controles. Ele não é ergonômico. Para você segurar ele é muito gordinho a tua mão tem que ficar quase que toda aberta aqui para conseguir segurar. Ele é pesado não é muito confortável. Uma coisa é você estar jogando só nele que você está mais concentrado nele. Outra coisa é você olhando para a TV e tendo que gerenciar um negócio que é grande os botões são duros não são bem posicionados então o controle dele deixa muito a desejar. Mas a experiência para mim o principal ponto negativo aqui é a qualidade da imagem. Dá para fazer um esforço e superar isso? Dá para fazer. Os jogos são bons então uma coisa acaba superando a outra. Mas podia ser melhor. A gente está acostumado hoje em dia com experiências muito melhores. Para vocês terem uma ideia da diferença da imagem aqui para a diferença de rodar um jogo do Master System real eu vou colocar o Golden Axe e vou colocar a imagem lado a lado. alguns consoles vieram com uma outra seleção de jogos que é essa que vocês estão vendo aqui na tela. Eu particularmente gosto mais da seleção de jogos do meu mas quero saber a opinião de vocês. E qual que é a minha avaliação final do Colby Vison com DVD TF560? Eu vou dividir aqui a minha análise em três áreas diferentes. A primeira é a ideia em si. Eu acho a ideia muito boa. Eu adoro portáteis então ter um DVD portátil que roda Master System e Game Gear que são duas plataformas que eu também gosto muito para mim a ideia é muito redonda. Mas ela foi lançada no momento errado. 2006 foi o ano que o Playstation 3 foi lançado. Foi o ano que os Blu-rays foram comercializados para as pessoas então naquele momento ninguém estava nem aí para o Master System e para o Game Gear. O Master System nem fez sucesso nos Estados Unidos então não era um console que atraía as pessoas apesar da seleção de jogos ser muito boa. Talvez pudesse atrair um público mais nostálgico mas o posicionamento do DVD foi para o público infantil então a ideia é boa mas foi posicionada errada e no momento errado. O grande ponto dele o grande destaque para mim é a seleção de jogos. Eu acho que essa parceria tanto a Kobe quanto a Sega foram muito felizes na escolha dos 12 jogos porque tem uma mistura interessante de clássicos com jogos que são menos óbvios menos populares mas que são excelentes como o Restart é um jogaço um jogo com gráficos muito bonitos mas você tem ali clássicos do Sonic você tem o Golden Axe então para mim essa combinação foi muito boa. Você pode pensar mas só 12 jogos é muito pouco. com o nosso pensamento de hoje em dia é pouco que a gente tem quase que capacidade infinita de armazenamento de dados mas lá na época nos anos 90 começo dos anos 2000 isso não era a verdade e mesmo quando a gente tinha videogame nos anos 90 não era comum ter muito mais do que 12 jogos na coleção eu quando tinha meu Phantom System eu devia ter no máximo 15 jogos para o Mega Drive menos ainda porque eram caros os jogos a gente alugava muito mais do que comprava então eu acho 12 jogos sendo 12 jogos muito bons eu acho bem legal qual que é o grande ponto negativo dele? É a jogabilidade é muito ruim os botões são desconfortáveis são duros ele não é muito ergonômico jogar na TV é uma experiência pior ainda então para mim é um item que eu não tenho tanta vontade de jogar porque eu tenho experiências muito melhores se eu jogar em outros consoles e até num emulador que ele chegou no mercado custando 100 dólares nos Estados Unidos nesse mesmo ano a Sony baixou o preço do Playstation 2 para 130 dólares então por 130 dólares você conseguia comprar um videogame muito melhor então fica claro para mim porque que esse Kobe Vision foi um grande fracasso mas se a gente pensar que essa ideia fracassada também fez matou essa outra ideia de ter esse tipo de crossover isso é um grande engano porque a partir de 2006 começaram a surgir vários outros eletrônicos nesse mesmo formato só para citar aqui alguns tem o BenQ Joybee EG10 que é um tocador de MP3 que vinha com 10 jogos de Master e Game Gear na memória o Playpal Portable que vinha com 20 jogos da Sega na memória o Playpal Sonic Joystick que também vinha com 20 jogos da Sega na memória e nossa querida Tectoy também fez parte dessa festa com o DVD Karaokê Game o nome DVT-G100 um tocador de DVD que vinha com 100 jogos de Master System na memória vocês entenderam que quanto mais eu fuço mais coisa obscura eu acho qual será que vai ser a próxima que vai aparecer aqui na minha frente se vocês tiverem alguma ideia alguma recomendação mandem aqui que eu sempre vou atrás e tento desbravar esse mundo eu deixo aqui mais uma vez meu agradecimento pela audiência de vocês um grande abraço pra todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau